Oh, yeah, yeah, oh, yeah, yeah, yeah Oh, yeah, yeah, oh, yeah, 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 yeah Outra vez, cheguei tarde Você quer saber por onde andei Quase morto de saudade Meu amor pra você Eu guardei meu coração Carregado de amor Tendo que se ausentar A partir do só penso em voltar Se estou longe daqui Não importa o prazer Seduzido Só penso em você Então se solta Faça o que eu faço Me dá um abraço Cuida de mim Pra que ciúme Sou todo seu Vem pra beijar Quem nunca te esqueceu Vem pra beijar Quem nunca te esqueceu Vem pra beijar Quem nunca te esqueceu Fala aí, turma, beleza? Que bom que vocês estão aqui no meu canal Assistindo mais uma versão do Dentro da Caixa Hoje a gente fez a música do Cuida de Música do Cuida de Mim e João Paulo Daniel Espero que vocês tenham gostado A galera que gostou Curte, compartilha Manda pra todos os amigos E é isso aí Nós estamos juntos E ó, em breve A gente vai liberar todos esses áudios Que a gente está fazendo aqui Nas versões dentro da caixa Estão disponíveis no meu site Marquinha.com.br Mas eu aviso aqui pra vocês Tá bom? Até a semana que vem Um beijão Tamo junto Me soltando o céu